Salve, pobrada, tudo bem com vocês? Meu, vou andar de carro agora. Comprei um carro novo. Não encosta no meu carro, hein? Não me pede carona. Deixa eu se bloquear. Tô te achando calmítico. É que eu tô um pouquinho tímida, às vezes. Não é nada. Só! É mesmo? Não, não. Mas tá medicada, tá? Eu tô vendo que tá tranquilinha. Não dá o tomzinho da medicação? Que entrou, tá? Dá o tomzinho da medicação. Tava tudo bem, daqui a pouco fez um... Tum, estabilizou, estabilizou. É que eu tô nervoso, porque vocês... Imagina, sério. Sério, agora uma vez você já passou por alguma situação que você falou assim, Gente, eu acho que... Botei muita energia ali, já passou por alguma situação? Energia do trabalho. É que o Marquinhos, assim, desculpa até de interromper. Marquinhos é ótimo, super intenso, talento às ervas. Você dá dois textos pra ele. Fala viado, ele decora bonitinho. Fala viado! Dadaca, não é? Decora na hora, certo? É um escândalo, né? Um escândalo. Agora você, a gente também vê a sua intensidade maravilhosa. Alguma vez você acha que exagerou? Eu sou muito... É, muito imperativo, muito assim, né? Foi uma cena que eu fui fazer agora no Novelay. O diretor sempre falava assim, Félix, devagar. Porque eu sou muito assim. E aí era uma boneca, que era a novela da Mulher de Areia. E a Raquel, ela destruía a boneca. Então eu dei um golpe de jiu-jitsu na boneca que eu não podia destruir. Eu explodia a boneca. Isso! Ah! Ah! Raquel, você é bonita, muito bonita. Eu estourei a boneca. Ah, Raquel deu um ah, então continua com sua perreza. Botei! Por exemplo, ela fez uma vez um encontro com fãs, que eu estou sabendo. Conta essa história pra gente. Essa história é muito complicada, porque... Hoje eu não tenho vergonha, eu tenho maior orgulho, porque... Nossa Senhora, hoje, graças a Deus, assim, eu tenho muitos fãs. Não, não é, não é, não é. Eu aprendi alguma coisa lá no passado. Mas lá no passado. Lá no passado. E nessa época eu já tinha uns seguidores. Eu tinha, tipo, sei lá, uns 60 mil, um negócio assim. Mas eu falei, 60 mil. Claro, vamos respeitar. E aí no Quintas Pessoas, tá tudo bem. Sim, tá proporcional, né? É, eu falei assim, é o mínimo de fãs que eu vou receber, são Quintas Pessoas. Aí eu pensei, presente, menos. Porque é muita coisa de Quintas Pessoas. E aí eu marquei no Ibirapuera, tal. E aí eu fui, falei, quantas de fãs, galera? Uhul! Eu fui. Só foi uma fã. Mentira, gente. Uma fã. Alô? E aí, tudo bem? Entra aqui, vem cá. Ó, tem salgadinho aqui, cerveja no freezer, fica à vontade. Não, como é à vontade? Querida, é um remédio que eu vim trazer à senhora da farmácia, gente? Opa, dona Paula, recebi lá na portaria uma reclamação sobre uma festa aqui no prédio da senhora. O que houve? Não entendi. Então, reclamação que eu liguei lá na portaria para falar de reclamação, que essa festa aqui, ó, não veio ninguém. Não posso fazer nada. Não, você pode sim. Você pode se juntar aqui. Caralho, porteiro é o sapatão, bro. Olha só. Olha mesmo, estão bem? Ai, maravilhoso, gente. Tá bombando a festa, né? Vamos fazer alguma festa. Posso beber alguma coisa aqui? Não, fica à vontade desse salgadinho, ó. Tudo na permuta. Se quiser, vou só marcar o arroba. Vamos fazer uma foto? Não me complica em casa não, hein, mano? Junta aí, junta. Calma, gente. Calma. Gumerangue? Gente, tá bombando o cara. Caralho, cara. Eeeeee! Uhuuu! Mas eu não sei, eu soube que você era meio truqueira quando eu era criança, é verdade isso? Era truqueira. A gente era muito pobre, mas pobre de marré, marré, marré. Tipo, minha casa alagava, tinha várias situações assim, bem... Perrengue mesmo. Bem perrengue mesmo. E minha mãe quase falecemos na... Que a gente teve que subir em cima da beliche, minha mãe com a televisão, que ela falou a minha televisão, eu não vou perder. A única coisa que ela salvou, porque o resto a gente perdeu praticamente tudo. Então era bem complicado, e eu tinha muita vergonha. Eu mentia, falava que eu era rica e tal.